Olá, essa é a Celestina, eu sou o Gustavo e eu sou o Rafael E hoje a gente tem um teste pro inverno Sim, aproveitando que o friozinho voltou essa semana Vamos esperar ver quanto tempo ele vai durar Não só por causa do frio, mas também porque a gente vai ter um evento de cafés especiais No final de semana do dia 24 Sim Às 15h30 da tarde Exato Então se você gosta de café, se você gosta de comer um brunchzinho A gente vai fazer umas comidas bem gostosas Sim Então em homenagem a isso a gente tá fazendo vídeos de coisas de café até o dia do evento Então fiquem de olho nesses vídeos personalizados aqui E, inclusive, a gente quer muito agradecer aos nossos empreendedores Sim, por todos esses testes Por toda a força que eles dão pra gente Quem são eles? São eles então o Erwin, a Gabriela, a Melina, o Gabriel, a Laísa, a Paloma, a Jéssica, o Vanderson, o Augusto, o Lucas, a Julia, o Hugo, o Rafael, o José, o Bruno, o Antônio, a Rubio, o Rafael, a Júlia, a Clarice, o Marcelo, a Gabriela, a Daniela, a Dani, a Camila e o Hugo Muito obrigado por apoiarem a gente, estarem aqui fazendo parte, trocando ideia com a gente lá no WhatsApp E, bem, a gente tem agora esse teste de cappuccino, Rafael, que você como barista, como pessoa que já trabalhou em padaria, imagino que talvez tenha uma certa, não sei se a versão é a palavra, mas isso é um cappuccino? Eu não tenho uma versão, eu acho que a gente tem uma coisa que é o cappuccino original italiano e a gente tem uma coisa que é o cappuccino brasileiro O cappuccino, que é o café com chocolate, basicamente, e daí no Brasil a gente chamou de cappuccino também, por algum motivo É, é que não é exatamente o cappuccino, porque aqui tem leite em pó, né? Então, o cappuccino, imagino que não vai leite Eu vou chegar lá. O moccuccino, ele é um café com um latte com calda de chocolate Ah, então ele tem leite? Sim, ele é um latte, isso E aí você tem o nosso cappuccino brasileiro de cafeteria, que geralmente, nos lugares mais fancy, você coloca chocolate em pedaços ou em gotas no fundo Faz um latte, mistura ali, polvilha com carral e tal, então fica um café com leite com um pedaço de chocolate derretido E aí, a gente finalmente chega no preparo para cappuccino em pó, que nada mais é do que uma mistura de leite em pó, café solúvel e chocolate em pó Chocolate e outros saborizantes que vem E outros saborizantes, daí você vai ter... Alguns deles tem uma coisinha ali pra dar uma espumada ou pra dar uma cremosidade, né? Mas no geral vai ser uma mistura de coisas em pó, então leite, café e chocolate em pó Interessante! Faz muito tempo que eu não consumo isso, a minha mãe era uma árvore da consumidora na minha infância Então era uma coisa... Mas ela até fazia o dela, às vezes, ela tinha um potão que ela jogava leite em pó, café solúvel Colate fazia o... Eu acho que é uma coisa de mãe de milênio, será? Acho que é, viu? De fazer o próprio cappuccino, porque minha mãe também fazia isso É, eu acho que, sei lá, talvez não fosse tão comum esses produtos naquela época, ou fosse muito caro, né? É, era mais caro e era mais barato do que fazer o... Tentar fazer uma versão melhor e mais barata na sua casa É, eu lembro que era um rolê porque muitos dos cafés solúveis, eles iam em grãos e não em pó Então, então, dissolvia também? É, não, eu lembro que ela ficava triturando no liquidificador pra pegar um pó É... Eu não entendo essa lembrança É, não, porque eu lembro... É tipo uma forma Acho que é uma coisa muito tradicional do Brasil Muitos lugares, cafeterias, acho que mais comuns, não cafés mais chiques, né? Não cafés mais rende Fazem ainda o cappuccino em pó e compra uma mistura em pó E é meio que esse é o cappuccino brasileiro Isso, pera ali numa padaria mais genérica, né? Isso, isso E daí tem a diferença, eu acho, que vários lugares que muitos desses até recomendam Ou é recomendado você usar leite e não água Vai dar uma cremosidade extra ali, uma gordura a mais A gente não vai usar leite hoje, a gente vai usar água em todos Pra testar de verdade o que tá acontecendo Assim, falando o que esperar, eu sinto que existem algumas dessas marcas Que pesam a mão no açúcar Então eu gostaria que, assim, não fosse doce o suficiente Onde desse pra sentir o chocolate Onde desse pra sentir o café Onde o café solúvel usado não fosse, tipo, um carvão Então, se fosse, seja uma nota agradável de café, né? Então procurando um equilíbrio aí A gente tem sabores De onde a gente tá comparando elas por elas exatamente E aí, Rafael, que marcas a gente tem aqui hoje? Temos, então, assim, muitos Três Corações Entre eles, o Três Corações Capitino Lovers Caramel Salgado Três Corações Capitino Light Melita Tradicional Lor Chocolate Melita Chocolate Favelã Iguaçu Caia Fur Chocolate Café Baunilha Três Corações Plant Based Três Corações Chocolate Holy Nuts Capitino com leite de coco Três Corações Balance Santa Mônica Capitino Clássico Iguaçu Tradicional Três Corações Capitino Diet Iguaçu Classic Três Corações Cookies & Cream Melita Chocolate Três Corações Clássico Nescafé Chocolate Muito bem Mas se for gostoso, se for interessante, né? Eu sempre estou aqui pra inovação Sim Bora começar essa brincadeira? Bora começar essa brincadeira Então, gente, a gente pesou todos eles Exatamente como cada rótulo diz E, felizmente, todos eles pedem pra usar 100ml de água por porção Sim, eu fiquei surpreso Vai ser difícil da gente fazer eles um a um Porque, obviamente, se a gente colocasse de uma vez Seria desleal com o último que ficaria Então, assim, é... Aqui está nosso primeiro Eu devo dizer que a cor dele é um pouco... Não é nem achocolatado, assim É um acinzentado que não me deu muita confiança Eu achei ele meio feio Mas ele tem uma espuminha em cima Tem um cheiro de achocolatado Tem cheiro de achocolatado Um sabor bastante imidimensional Ele é bem doce Ele é bem doce Bem doce mesmo Assim, talvez eu sinta cacau Eu não sinto... Não sinto café nenhum Eu sinto zero café Isso aqui pra mim é um chocolate quente com baunilha Sim Tipo assim, esse baunilha Eu acho que ele é bem doce Nossa, ele tem essa coisa de baunilha Mas ele também tem um cheiro de chulé É, como eu estava falando O cheiro desse daqui Não sei, não me agradou É, eu achei ele bem blé Eu quero dar 4,5 Eu acho que pra mim ele é um representante clássico do cappuccino médio Que eu acho que é meio abaixo da média Eu vou dar um 5 pra ele Mentira, ele é muito doce E tem esse gosto de essência artificial de adoçante, né? Será que ele é um deslito, balance ou diet? Senti esse gosto de adoçante no final Eu vou dar 4,5 Número 2 Ó, já gostei desse daqui Que já tem uma cor bem mais interessante Bem mais escura Nossa, não A cor desse daqui é bem mais... Tá me dando uma confiança Ok, ok Esse aqui é bem mais cafezudo Ele é bem menos doce Ele tem cheiro de café É Ele tem gosto de café Até demais Esse eu senti que ele tá no espectro oposto É É... Não tanto quanto, tipo assim Eu prefiro que ele esteja nesse espectro doce demais Mas ele não tá equilibrado também Eu acho que ele tá... Sabe o gosto de um desse? É Eu acho que a quantidade de leite e de cacau tá boa Mas provavelmente é um café muito escuro Que eu achei que podia ser um café amato um pouquinho mais clara Mas assim, o gosto é mais agradável Ele não é tão doce E... Pra mim ele é um upgrade grande Tipo, eu sei que ele não tá equilibrado exatamente onde eu queria tá Mas pra mim eu já... Eu acho que esse é um 6 pra mim Eu acho que esse é um 6 pra mim Eu achei intenso Eu vou dar um 6 Talvez ele suba essa nota Mas eu achei gostoso Até porque você consegue adicionar açúcar você mesmo Você não consegue tirar açúcar Eu concordo Então tipo, não é A textura dele eu achei mais cremosa também Ele é bem mais cremoso A cor é mais bonita Eu vou dar 6,5 Porque... É isso, açúcar demais Acabou É, não tem... Açúcar de menos... Açúcar é uma coisa que todo mundo tem em casa É, eu inclusive eu acho que é uma dessas marcas mais caras na verdade Eu não sei se eu diria que é... Marcas mais caras a gente tem duas eu acho na verdade É tipo Lore, a Santa Mônica Esse daqui é bem escuro também Esse... Ele não é super doce Ele tem um cheiro gostoso Ele tem um cheiro gostoso Ele tem um gosto de... Esse tem gosto de caramelo salgado? Você acha? Eu acho que ele é de caramelo salgado Ele tem bem esse cheiro de... Essência de caramelo É, mas... É que tá, eu adoro caramelo salgado Eu não senti tanto sal E eu senti... Eu entendo porque ele não é tão doce Quanto ele poderia ser Se não gostar de caramelo, sabe? Uhum Eu senti aqui um off taste no final Que eu não gostei muito Ele... Eu diria que ele é gostoso Mas ele tem esse finalzinho estranho mesmo Eu não sei o que eles colocaram A profeta esse gosto de caramelo salgado Ou se tem alguma essência, sei lá É tipo o final que fica É realmente esse gosto de quase... É... Cobertura de sorvete barata É... É uma essência esquisita eu acho É, eu não gostei não Eu gosto que ele não é tão doce Eu gostei do sabor do café Eu acho que não tem um sabor de café Tão torrado que o meu anterior Uhum Mas esse é... Eu acho que perde em outros lugares Eu acho que esse sabor artificial Não tá adicionando É... Eu vou abaixar a nota 1 pra 3,5 E eu vou dar... Hum... Eu acho que ele tá 1 enquanto 1 Não, 1 era pior Eu vou abaixar 1 pra 4 Eu vou dar 4,5 pra eles 4 Que eu estou com medo de não caber 100ml Se misturar vai ser um pouquinho difícil Mas... Mas ele não é doce demais Ele tem uma cor bonita Ele tem uma cor bonita Mas ele tem um... Fundo de papelão Um fundo de... Nossa... Papel de... Papel de açougue Ele tem gosto de papel É... Nossa... Bem ruim Assim... Sem querer ser mal com amigos veganos Mas eu acho que esse é vegano Ah... Ele me lembra o gosto dos whey proteins de planta Talvez Talvez por isso que ele tem essa cor Que não é clara Mas tá mais pro marrom do que pro preto É... Que seria o marrom meio escuro do café É não, esse com certeza é um vegano Eu ainda achei ele melhor que o 1 Sério? É... A 1 era muito doce Sabe, se eu for comprar um negócio Todos esses custam mais de tipo 12, 3 reais no mercado Se for pra eu comprar açúcar em pó Pra eu jogar no meu café Eu... Não, eu acho que eu ainda consigo beber 1 Mas talvez tenha um gosto mais doce Não, eu sinto que se eu pôr mais açúcar no 4 Existe um mundo onde esse papel é mais do que 1 Eu não tenho, estava Eu vou dar a mesma... Eu entendo o que você diz no sentido de ter muito açúcar é um problema pra você Tanto quanto ter esse gosto estranho Pra mim não é Então eu vou dar 3 pra esse Talvez a gente tenha tirado aqui a bingo card Dois veganos seguidos Que assim... Acho que... A probabilidade disso acontecer é bem baixa, né? Considerando... São os dois que estão juntos Eu deixei ali juntos aqui É... O Rolly Nuts e o Capitino Tava Castanha Tipo, ele tem... Nossa, ele tem um cheiro bem estranho também Todos esses Nenhum tinha... Tirando o dois, nenhum tinha um cheiro muito agradável É... Até agora o que era gostoso era o dois Tá Melhor que eu esperava Bem melhor que o último Mas eu só tive de dissolver Talvez ele seja um vegano mesmo Ele tem uma coisa meio de... Óleo de coco talvez Ele tem gosto de coco Ele tem uma base de coco Ele tem uma coisa... Mas o cheiro bem gostoso Meio castanhosa É, não, eu gostei Tipo, nossa, do jeito que você falou Eu achei que ele tem um cheiro péssimo Ele tem um cheirinho estranho Ele tem um cheiro estranho Mas eu achei o gosto melhor que o cheiro Bem melhor, bem melhor Tipo, eu sinto que esse tá no nível do bebível Eu quero dar tipo... Acho que esse é o meu segundo preferido Na verdade até agora É... Eu vou aumentar o dois pra sete E vou dar seis e meio pra esse Não, eu não iria tão longe Mas eu vou dar seis Ok Ok Interessante Achei positivo até agora Se esse for um dos veganos eu não tô muito contente É... Eu sinto que é uma alternativa Eu adoro quando a gente acha coisas boas Assim... Teve um dos veganos que eu paguei um preço Assim... Três vezes mais caro do que o mais caro que eu tinha comprado Mas... Eu gosto do nível de açúcar desse Esse aqui tem um gosto de cacau Um gosto de café Mas um gosto de café meio... Meio... Amargo Achei ele meio sozinho E eu achei que ele tem um amargor desagradável É... Ele tem esse amargo que fica no final Eu gosto mais do dois do que o dele É... Com certeza Com certeza Eu gosto até mais do anterior Eu também acho que sim Eu achei que faltou uma profundidade Eu achei que o cacau tá bem sumido Eu vou aumentar o dois pra oito Eu vou aumentar o cinco pra sete Eu vou dar seis Eu vou dar seis pra esse, eu concordo Eu ainda não vou aumentar o cinco e o dois Mas eu acho que esse tipo É o limite ali do que eu achei bebível gostoso É... Acho que pra trás disso é pior É um branco cinza Ele não tá nem no marrom mais Entendi Ele tá tipo num... É... Ah, nunca ouvi, mas pô É uma palavra que é o... Seria o ma... Cinzrom É um bege acinzentado Uhum É a nova cor de tinta dos millennials Pra paredes Nossa, ok Vai ser bem doce Mas... Ele... Ele é um... Ele é um doce que tem um equilíbrio Você sente o cacau É um cacau gostoso O café ainda fica perdido na minha opinião É um amargo que tá bem no final Ele me lembra um melhor Ele me lembra um melhor Eu consigo sentir gosto de café É Tem um gostinho de cacau Tem um gostinho de baunilha, talvez Uhum Eu achei agradável É, eu preciso voltar no dois Eu gosto mais Esse pra mim entrou no nível do bebida Eu sinto que eu consigo gosto de café Bebe o dois de novo Que eu tinha sentido ele Porque a gente veio do um também Que era muito doce Muito doce, é Eu achei que esse tá gostoso ainda Eu achei que dá pra aumentar ele Não, eu vou dar... Eu vou dar sete e meio pra esse aqui Eu vou aumentar esse aqui pra oito Dois pra oito Eu vou aumentar o dois pra oito Esse set vai ir pro seis e meio Número oito Esse aqui, ele é equilibrado No plat e no dulcer O amargo do cacau é mais agradável Ele ainda é... Ele tá no nível mais doce do que eu gostaria Mas eu achei ele até mais agradável que o sete Então, o sete e meio que eu dei pro sete Eu vou dar pra esse e vou abaixar o sete pra sete Eu gostei bastante desse Eu tenho que dar... tem gosto de café Tem gosto de chocolate Tem uma cremosidade ok Eu vou dar... Eu gosto mais do cinco do que dele? Não Eu vou dar sete e meio pra esse Esse bem gostoso No fim, é isso Tipo, a gente não tá pedindo muito Eu só quero ter gosto de café, de chocolate e de leite E não ter um dulçor intenso demais É E ser um café bom E ter uma cremosidade Eu não sei o que a gente tá pedindo muito De um produto em pó Eu acho que tem esse aqui Já olhando a cor dele Tipo, a cor do pó Não é muito inspirador É bem branco Então, tem um deles Como que é? O Cookies and Cream Eu não entendo o conceito de um cappuccino Cookies and Cream Ele tem pequenas bolotinhas de... De tipo, Oreo Mas em Cream, ele vai ser mais de leite ou vai ser de chocolate branco? Eu acho que é mais chocolate... mais leite em pó só Entendi É, pode ser Um leite em pó que ele está com uma essência de baunilha Ele é bem gostoso Eu senti falta no gosto de café Acho que ele tem mais gosto de chocolate de boco que o café É Mas ele é uma bebida gostosa Ele é uma bebida gostosa Não é super doce Ele não é bem cappuccino, né? Eu senti falta um pouquinho de café, eu acho que eu vou dar 7 pra ele também É o mesmo nível dos 5 pra mim Que é se bebida gostosa, mas falta alguma coisinha Mas é interessante assim, eu não sei... Eu não sei se a gente achou o vegano até agora Fora o 4 Eu nem sei se esse é Ele pode ser só um leite Um leite, leite de alguma coisa, né? Tipo, tem um gosto bizarro estranho Agora a gente tem esse daqui que está bem escuro Vendo pó ele era mais escuro, então eu gostei Inclusive eu acho que eu devo estar com uma coisa meio de névoa Porque o ar do... Eu não acho que dá pra ver Tá saindo Não, não dá pra ver Vamos ver Tem bastante cheiro de cacau Cheiro de... Não é nem de chocolate em pó mescal assim Tem alguns deles que é sabor chocolate Que na minha cabeça... Caputino já devia ter sabor chocolate Mas alguns deles são especificamente sabor chocolate Esse é agradável Ele não é muito doce E o cacau domina muito nesse daqui É... Eu quase não sinto o amargo do café Eu também não sinto tanto um dulçor Ele tá mais pra um achocolatado Do que pra um caputino na minha cabeça A impressão que dá é que você pegou chocolate em pó E misturou com água É, eu joguei tipo assim Um pouquinho de açúcar O café eu não sinto... Era óbvio Não senti nada de café É... Tipo, não é uma bebida desagradável Mas eu não quero dar uma nota muito boa também Porque... É, eu acho que pra mim ele tipo Não sei se eu sinto que falta É diferente do anterior Que eu acho que ainda tinha um pouquinho de gosto do café É... Esse não tem nada pra mim de café É só chocolate É só chocolate Eu vou dar 6 pra ele Eu vou dar 6 Talvez esse seja um dos lights Que a gente tava comentando antes Das marcas, né? Se for eu vou ficar surpreso Porque eu achei ele agradável É tipo, ele é super doce Por isso que eu achei isso A gente tá falando, né? Tipo, é básico... Tem, sei lá, metade das marcas da Três Corações E dentro disso tem um diet Tem um light Tem um balance Não sei o que lá Tem outras marcas que tem versão de dietética Light também, eu acho Uhum Tem os veganos Então eu sinto que tem muitos deles Que não necessariamente vão ser, sabe? Super doces Ou que se não forem doces É um doce, tipo, de adoçante É surpreso, né? Porque o primeiro foi o mais doce Que a gente falou Esse aqui tem uma corzinha um pouco mais, assim, isentada Vamos ver qual é que é Esse aqui talvez seja um dos diets Ele é doce Ele é doce Mas ele é doce de um jeito estranho Um jeito artificial É... Sente um pouquinho de cacau O café também tá bem longe Eu sinto gosto de canela Eu acho que é só isso Canela, é Eu sinto falta de chocolate Ele tem um doce estranho É Eu sinto falta de café Acho 4, 3,5 Eu acho que se fosse uma pessoa muito viciada em canela Eu ia gostar disso Eu vou dar... Eu vou abaixar o 4 pra 2,5 Eu vou dar 3,5 pra isso Eu não gostei Eu vou dar... Eu não achei ele tão ruim assim Eu vou dar 4,5 pra ele É isso Ele só tem esse gosto de canela E o resto ficou faltando Do que eu esperava Mas ainda assim eu acho que é tragável É... O açúcar foi o que mais... Esse doce estranho foi o que mais me... Desapontou nele, assim Doce Esse aqui também é de canela Mas ele não é desagradável igual o outro Às vezes o outro fosse uma essência de canela E esse tem canela de verdade Esse... Esse lembra muito um café Propitivo que eu pediria em Campinas Numa padaria genérica Ah, ele é bem cremoso Ele é cremoso O gosto de canela tá... Bem... É agradável Tá... Uma quantidade legal de canela Sem silver power Sim, de novo O café tá longe O... Eu sinto que até o chocolate se perde um pouco Nessa quantidade de canela É, eu não sinto nem o chocolate Nem o café É... Eu vou dar tipo 6 pra ele Porque eu não achei ruim Eu vou dar 5,5 Mas é isso Tipo, eu sinto que Os dois elementos principais Eu dei 6 por conta da cremosidade dele Mesmo você não conseguindo dissolver também Uhum Ficou cremoso É... Mas difícil, gente Assim, eu sinto que... Eu tava... Esse daqui Que tá bem escurinho É... Eu sei que ele diluiu um pouquinho melhor que o outro Tá mais chocolate Ele não é muito doce Mas eu acho que ele tem baunilha Pra mim Eu acho que esse aí é a essência de baunilha Ele tem baunilha É gostoso De novo, café Passou longe Mas esse é bem agradável Esse aqui é um chocolate quente Ele é um chocolate quente Com baunilha É... Talvez esse seja com Coisa & Cream Ele tem um gostinho de óleo e negrosco Sério? Ah, talvez Pode ser É... De novo Ele é gostosinho Mas falta café Sim, eu preferi esse de baunilha ao anterior Mas não por muito Esse pra mim é um 6 Eu acho que eu vou dar... Eu vou dar 6,2 6,3 E o número 14 agora ainda tem um quente? Hum... A gente voltou pra aquele cheiro de pé Que delícia Acho que eu não falei Número 14 Eu amo essa chiqueira de morango Ela é mais... Mais gostoso do que eu... Tava achando que ia ser Ele tem um gosto de café Eu sinto que ele é bem equilibrado na verdade Eu sinto café, eu sinto chocolate Eu sinto açúcar Ele é levemente mais doce do que eu gostaria Mas ele é equilibrado Ele não é doce demais Eu sinto que... Comparado com outros aqui Eu gostei dele Eu gosto Eu acho que esse é o café É o Capitino tradicional É, é Tradicional Esse aqui eu vou dar 7,2 Vou dar 6,8 pra esse Eu acho que é isso Ele meio que me traz o que eu esperaria Quase um gosto nostálgico de Capitino E tem um equilíbrio aí Não é super doce Eu acho que ele podia ter mais café Ah, mas eu acho que em comparação com outros Todos eles podem ter mais café, sim É Eu concordo com você Eu acho que é um 6,8 Bem válido assim Bem dado Eu acho que esse é a versão chocolate de alguma marca Ah, é Tem gosto de chocolate Ele tem um leve café Ele não é muito... Não é muito doce, mas... Eu achei melhor que aquele outro de chocolate que a gente tinha tomado É, é Mas ele ainda tem essa vibe de tipo Eu esqueci de pôr café aqui Qual que era o outro chocolate? Era o 10? Talvez seja o 10 Ahn... Tá Eu vou dar... Ele é melhor que o 10, você achou? Eu achei melhor O 10 tem um gosto... Tem um gosto de chocolate melhor do que esse Mas como Capitino Ele é só chocolate Eu concordo Eu vou dar 6,5 pra esse 3,3 Achei que a gente ia ter mais... Mais marcas ou mais itens performando melhor Não que todos eles sejam péssimos Não que todos eles estão nesse buraco no meio assim Eu sinto que é uma coisa difícil de você... É que eu acho que tem... Foi uma coisa que a gente... Isso é legal de contar pros nossos viewers A gente teve uma hamburgueria que pediu pra gente fazer análise do cardápio deles E a gente tava falando e tal A gente foi provando todos os hambúrgueres, provando todas as coisas E em algum momento a gente teve um certo feedback sobre o hambúrguer E eles falaram Não, a gente sabe disso Mas a gente faz isso porque as pessoas querem desse jeito E eu acho que isso é uma questão desses Capitinos também Eu acho que o mercado brasileiro Quer um chocolate quente Se existem tantas marcas que estão dessa forma Não necessariamente é porque eles não sabem fazer algo melhor ou diferente Mas é porque as pessoas gostam É o que vende Ou é o que vende É É não, acho que eu concordo com você Porque eu não acho que a média Ainda mais essas marcas mais massificadas, sabe? Tipo, uma marca nicho de São Paulo Consegue fazer uma coisa diferente Acho que a Lora é um exemplo disso É Não que a gente saiba qual é, mas... É, eu tô achando que a Lora é o Santa Maria Mas quando você tá falando de marcas que são bem... Nacionais, no continente inteiro É Acho que você tem que estar mais nesse nicho Tem que ser menos complexo, né? Tem que ser um sabor mais simples Uma coisa mais aceitável por todo mundo É outro que é achocolatado Com fundo de café Mas eu diria que o... Ele é pior do que o último E o chocolate dele é pior do que o 10 Acho que é o pior desses de chocolate que a gente tomou até agora Se ele for de chocolate Acho que com certeza de chocolate É, né? Hum... Ele me lembra o gosto de alguns dos achocolatados que a gente tomou É? Lembra mesmo Pô... E tem esse amargo no fundo que eu senti na garganta, assim Mas eu acho que é tipo esse pouquinho de café sulúvel que tem aí Meio mé Eu gostei não Eu vou dar 5,7 Eu acho que vou dar a mesma nota que eu dei pro 10 Eu vou dar 6 É uma bebida, é um chocolate quente Não sei se é um melhor chocolate quente Mas é um chocolate quente Nossa, tô meio frustrado Eu também Eu achei que eu ia achar uma marca assim revolucionária Que ia mudar a minha vida Talvez o 2 O 2 não O 2 com um pouquinho mais de açúcar O 7 eu gostei... O 5 eu gostei muito Mas eu não compraria ele, eu acho Ele é o meu preço, né? Inclusive esse aqui é o Cookies and Queen Porque ele... Tem cheiro de cookies Não, ele tem bolinhas Ah, tá Ele é obviamente... É, a gente leu os ingredientes do Cookies and Queen Pra saber o que tava acontecendo E ele tem tipo um pedaço de biscoito de chocolate É tipo, eu acho que são... Eu acho que eles não vão dissolver também Então quando você bebe É pra ter uma... Alguma texturinha ali Eu entendo o que dizer Tipo, eu não sei qual a finalidade de ter uma texturinha aí Mas eu acho que é uma questão de tipo Eu sinto que alguns anos atrás O sabor Cookies and Cream Virou, sabe? A coisa que tinha no mercado Então talvez seja isso Eu não diria que ele tenha cheiro de Cookies and Cream Mas... Ele tem um gosto de... Talvez poderia... Alguém teria... Mergulhado uma Oreo Não uma Oreo Uma bolacha genérica de baunilha nisso daqui E tem até uns pontinhos brancos Que eu tô imaginando que é o... Recheio dessa... Do cream Dessa coisa Ele é diferente do resto do pó que não dissolveu Ok, ok, ok Interessante Esse é outro que tem potencial Mas ele me lembra o gosto da essência do 3 Que a gente achava que era o caramelo salgado Essa essência é uma coisa meio não natural Tipo, eu prefiro ele ao último Mas eu não acho ele ótimo Nossa, eu acho que eu não prefiro ele ao último Ah é? Ele lembra uma coisa de sorvete derretido Tipo, eu comprei um sorvete sabor Cookies and Cream E esquentei E daí fica essa coisa... Pus no micro-ondas Pus no micro-ondas, exatamente Eu senti zero das bolinhas Não, eu comi duas bolinhas Você comeu? Ah, eu não senti elas assim Eu sinto assim, elas tão quase crocantes Eu sinto que se eu esperar meio minuto Ele já vai estar perdido Elas são bem pequenininhas Muito pequenas mesmo Eu senti o gosto de Cookies and Cream Tipo, de um sorvete Cookies and Cream Não de um chocolate Aham Achei pior do que o anterior Eu vou dar 5,5 pra ele Eu concordo com 5,5 Eu queria dar mais, mas acho que já tá certo Esse aqui Tem potencial? Tem potencial Vou dar mais um gostinho nele Que eu achei que ficou bom Ele tá nessa vibe do chocolate Mais do que o cacau Mas eu gostei do chocolate Inclusive eu preciso voltar no 10 aqui Eu gostei do chocolate E... É Não achei o chocolate melhor O 10 tem uma coisa meio em pó Do chocolate Que nesse Eu sinto que... Não sei Ele... O gosto parece estar mais integrado na bebida É... Não é muito doce Eu gostei Esse aqui é um chocolate quente muito gostoso É Só por isso eu vou dar tipo 6,8 Eu achei uma bebida muito boa Uhum Qual que é o outro pra esse chocolate também? O... É o 10 E o... O 17 O 15 Não, o 13 Eu gosto mais desse do que do 15 Eu vou dar 6,8 pra ele Eu achei gostoso Eu vou dar 7 Podia ter chocolate, podia ter chocolate Podia ter café Podia Mas talvez você possa tirar uma dose de expresso Jogo aqui dentro Daí vira um caputino Spoiler já desse daqui Antes de misturar Ele é muito branco Muito branco Como a gente já sabe que a gente passou do cookies and cream Talvez esse aqui seja o seu caputino branco que você tava querendo Porque ele tem uma cor cinza assim perturbadora Não sei se é isso que eu queria Gustavo É Esse aqui é o Braid Braid É, nossa Mano, olha essa cor Ele é bem Braid Ele diluiu bem Imagino porque tem muito açúcar Talvez esse seja um diet O calor Considerando a cor dele Ele não é doce do jeito que eu achei Nossa, ele tem um cheiro estranho E ele tem esse amargo no fundo Não de café necessariamente Mas de um adoçante estranho Ele tem um cheiro estranho É Eu, é Eu não gostei muito desse não Ele é aguado E ele é insosso Tipo, por quão branco ele é assim Imagina que ele é uma bomba de açúcar Ele não é É E esse amargo residual Como se fosse um adoçante falso De um adoçante Ou uma essência falsa É Nossa, eu achei ele bem ruim Eu vou dar 4,8 Eu acho que no segundo Que eu mais odiei Olha, é uma das poucas que eu sinto gosto de café Surpreendentemente Eu gostei desse, viu Ele é cremoso Ele tem Um açúcar equilibrado Eu sinto café Mais do que chocolate Isso é bem raro Nossa Ele é bem gostoso É Uh Nossa, ele tem gosto de café com chocolate mesmo E cremoso Olha, se eu vou dizer que eu prefiro ele é o 2 É que o 2 está frio Mas... Mas é mais uma questão de lembrar mesmo Tipo... Eu gosto mais dele que do 2 O café do 2 não era tão bom, lembra? Como tu falou É Ele... Esse aqui É que eu não sei se é uma questão do... Do café, sinceramente Ou da quantidade Porque é café solúvel, né? Então... Eu acho que... Mas existe um café solúvel menos torrado Mais torrado É... Esse aqui é um pouco mais doce do que eu queria Mas eu ainda prefiro ele a esse Porque eu sinto que... Como os ingredientes estão em mais harmonia É Do que o 2 Eu vou dar o 8 e meio Eu vou dar o 8 e meio Pra mim não é um 9 não Mas eu senti que todos foram meio que underwhelming Mas esse foi o melhor até agora Esse eu gostei bastante É... Muito bem, temos notas A gente vai computar E já voltamos Estamos de volta E agora computamos todas as notas aqui E a gente tá com um problema de celular acabando Então a gente vai tentar ser um pouco mais rápido que o comum Sim, vamos começar a revelação Vamos lá O nosso... Primeiro Com nota 4 e meio O 3 Corações Light É... A gente ficou com a impressão de que ele era meio light Ele era doce, mas... Doce estranho É... O número 2 com nota 8 Nosso segundo preferido Lore Não tô surpreso, ele tem gosto de café Ele tem bastante gosto de café Número 3 com nota 4 Holy Nuts Nossa gente, esse Holy Nuts foi difícil Olha... E ele foi um dos mais caros Eu achei que o Holy Nuts era um 9 que a gente tinha gostado É, tínhamos um negócio meio de pouco, né? É Número 4 com nota 3,75 3 Corações Vegano É, a gente sabia Então a gente pegou dois veganos Mas um em seguida do outro Sim Mas nossa, eu achei que um dos veganos ia ser gostoso Pois é, não foi o caso Dessa vez não foi, gente 5 é o Carrefour tradicional 6 com nota 5,7 Que é o Iguaçu Canela Número 7 com 6,75 3 Corações Diet Número 8 com nota 6,85 Santa Mônica Eu esperava mais Nossa, eu achei que Santa Mônica é seu ganhador Né? Ele tem um branding ali Forte Interessante Ele é meio doce demais, ó Eu sinto que o açúcar tira do café É Número 9 com nota 7 3 Corações Caramelo Salgado Ah! Opa! Ok Qual que é a nota dele? Nota 7 Daí temos o 10 10,6 Que é o Nescafé Chocolate O número 11 com nota 3,9 Melita Tradicional Número 12 com nota 5,5 3 Corações Balance Número 13 com nota 6,15 3 Corações Chocolate 14 Um dos preferidos 7,1 3 Corações Tradicional Ok Ok Talvez vocês já sabem, o time que tá ganhando a gente não mexe Meu, pra que a gente tem que ter 76 sabores quando o tradicional é o melhor? Número 15 com nota 5,9 Quer dizer, a gente não sabe, pode ser que o 20 seja... Melita Chocolate Melita Chocolate melhor do que o... Melita Normal O 16 com nota 5,85 Melita Chocolate Pavelã Nossa, sério? Sim Eu achei que esse Chocolate Pavelã ia ser um dos que tinha essência muito forte Que a gente tinha gostado Número 17 com nota 5,3 Se tiver o 3 Corações Cookies and Cream Que a gente sabia O número 18 com nota 7,05 Carrefour Chocolate O número 19 com nota 3,85 Nescafé Baunilha Nossa, péssimo Péssimo Muito Eu achei que talvez fosse um Diet Mas era só essência de baunilha E o ganhador? Número 20 Eu não sei por eliminação qual ele é Eu não lembro, então O vencedor é Um fã dos tambores Iguaçu tradicional Quem diria What the? Olha Que foi um dos mais baratos, eu acho Foi um dos mais baratos E era um ótimo equilíbrio De... De chocolate, café Uau A cor dele é muito não impressionante Tipo, você vê essa cor e você fala É Nossa, tipo assim Entre o primeiro Que foi esse gosto tradicional E o segundo Que foi o Lore Tipo, a mudança de valor ali, gente Não, é verdade Nossa, e é muito engraçado Porque quase nenhum tem gosto de café É, tipo, ele já vira essa coisa assim Eu tô querendo fazer um achocolatado pra adultos Parece que é o que eles estão fazendo Versus outros Eu acho que na verdade é um chocolate quente Que a gente precisa convencer que você pode comer É Ah, o adulto não toma chocolate quente Sim Tipo, talvez se o que você fizer É você passar um café não muito forte E misturar neste café A... O... O caputino O caputino, talvez você chegue numa coisa ali mais interessante É Mas o Iguaçu não Ele já vem pronto ali pra você Sim, eu achei que no geral Muitos deles não tinham gosto de café o suficiente E eram muito doces É... Os que eram de sabor chocolate Eu sinto que ficou essa coisa de só gosto de achocolatado Uhum É... E realmente os veganos foram difíceis É... E tem algum... Qual que era o 9? O 9... Ah, o cara mandou salgado O cara mandou salgado Porque a gente achou que tinha gosto de coco A gente achou que tinha... É... Eu não sei o que aconteceu Eu gostei dele, na verdade Ele só era meio doce demais, né? É, a gente deu 7 pra ele É... Mas ok Interessante Eu acho que aprendemos coisas que realmente Talvez dessas marcas As 3 primeiras eu achei gostosas Depois viram um grande... Assim... Mar... De coisas meio parecidas E as ruins eram muito ruins Uma... Adoro uma underdog story Então... Iguaçu ali Parabéns O de canela não é muito bom Mas se você achar o tradicional É... O de canela eu não sei se fica essa coisa Com o 5.7 É... Eu acho que talvez não sei se não é canela de verdade Ou se tem uma essência junto Sei lá Sim, canela demais Mas o Iguaçu... Assim, ele não é maravilhoso Ele é um pouquinho mais doce Mas o nosso problema é Se o Lore tivesse mais açúcar Ele provavelmente teria ganho Porque o Lore Ele tava no amargo demais A gente achou o café que foi usado no Lore Era intenso demais Mas não... Se você coloca açúcar Tipo... O açúcar ele esconde... Tem café na maioria desse Mas tem tanto que esconde Então... Eu acho que... É... Mas assim... Muito legal Acho que a gente aprendeu bastante hoje Infelizmente a gente vai... Tendo que se despedir Porque o nosso... Vai acabar com a bateria É... Apoie os próximos eventos Próximos eventos Dá uma olhada nas nossas camisetas Dá uma olhada no... Apoia-se Apoia-se Dá uma olhada em tudo que a gente tem pra você Tem muito mais coisa vindo Não esquece do nosso evento dia 24 Eu sou o Gustavo E eu sou o Vel E até a próxima Tchau, tchau